São 12 jogos e 8 gols no total. É uma fase muito legal e eu queria que você comentasse mais um gol marcado. Ah, com certeza, cara. Você falou uma fase legal, estou procurando manter um ritmo, uma sequência boa aí. E é isso aí, cara. Era o meu objetivo chegar aqui, ajudar a equipe do Santa, fazer um bom trabalho aqui, para que a gente consiga os nossos objetivos. E graças a Deus está dando certo. Contra o Guaralipina já dá para pensar em gol também? Ou crescer um pouco mais essa média, está em 0.66. Dá para chegar a um gol por jogo? Ah, com certeza, cara. Vamos trabalhar diariamente aí para que chegue no final de semana. Ou até mesmo no meio de semana também. E a gente consiga desempenhar um bom trabalho e consequentemente um bom saíro. Denis, agora os resultados dessa rodada podem ajudar muito o Santa Cruz, né? Em relação aos outros jogos, Santa, Náutico, Salgueiro e Serra Talhada. E vocês torcem para quem aí? Para que resultado? A gente torce para o resultado que prevalecer a gente, né, cara? Se for melhor para a gente, a gente vai estar torcendo aí, para que a gente chegue lá em cima, no topo da tabela ali. Agora, Denis, seis vitórias seguidas antes do Clássico é uma realidade. Só faltam dois jogos para chegar a essa marca no Clássico contra o Nova. Sim, o nosso objetivo é esse, né, cara? Procurar manter esse ritmo aí que a gente vem impondo aí durante os jogos para que a gente consiga isso aí. E vocês vão dar uma secada, por assim dizer, no Clássico que vai ter domingo, Sport e Náutico? É que nem eu acabei de falar, cara. A gente vai torcer com o resultado que ajuda a gente na tabela, né? E aí, com certeza, a gente vai estar aí torcendo para que o resultado seja favorável para a gente. Denis Marcos, ainda falando um pouco sobre a sua boa fase, quando você chegou no começo do ano, certamente com muita desconfiança, veio de um tempo parado, você imaginava que nessa média, sete gols em 12 jogos, quanto é que você esperava, quanto tempo você esperava alcançar um índice desse? Seria tão rápido quanto vem sendo? Para te falar a verdade, não, né, cara? A gente espera que, a gente sempre trabalha pensando nisso, mas a gente fica com aquela desconfiança, se vai sair, assim, acontecer rapidamente, até porque foram um ano e meio parado, então eu esperei que as coisas fossem até mesmo um pouco mais lentas, né? Mas, graças a Deus, o trabalho que eu fiz aqui no clube, e as coisas estão, cada dia que passa, estão acontecendo mais rápido, até mesmo do que eu esperava. Então você briga pela artilharia, está disposto a brigar por ela no campeonato? É que nem eu sempre falo antes, o meu primeiro objetivo é sair de campo com a vitória, né? E se a gente sair vitorioso e eu fazendo gol, eu vou ficar feliz, ficar contente, e atacante, esse aí, tem que estar sempre brigando, eu não sou diferente. Denis, hoje uma quinta-feira bem diferente da última, da semana passada aqui, né? Com certeza, é um ambiente legal, gostoso, e é esse ambiente que a gente procura manter aí pro resto do ano. Três gols pra chegar até Marcelinho, Paraíba. Dá? Com certeza, até porque tem muitas rodadas aí, e vamos trabalhar aí, e os gols vão saindo naturalmente. Como é que vocês veem o Aralipinho, o próximo adversário? Porque eu já falei antes, cara, não tem adversário fácil, entendeu? Quem faz o jogo ficar fácil, somos nós, entendeu? Então só vai depender da gente, a gente procurar entrar, se impor do começo ao fim, tem que se impor o nosso ritmo, pra que no final do jogo a gente saia vencedor. Denis, a gente observa aqui, no gramado, pelo menos, o comportamento de vocês é um comportamento de um grupo bem unido, bem tranquilo. Queria saber se nos vestiários vocês têm alguma restrição ao volante Léo, consideram um jogador que não tenha compromisso com a causa de vocês. Existe isso? Aí a gente fica até meio, assim, de responder, mas é um profissional que tá aí diariamente com a gente, entendeu? É um amigão nosso aí, não só o meu, como de todo o grupo aí, então cabe o professor achar que se ele deve estar junto com o grupo ou não, mas particularmente junto com o grupo aqui, vestiário, dia a dia, ele é um excelente jogador, é um excelente profissional. Obrigada. Obrigada.